Oi, Adriano, pode apresentar. Estão visualizando minha tela, hein? Sim. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas aí. O problema que eu defini foi o programa 12 da UBM de Olimpíada Brasileira Matalha de 2011, né? Essa questão fala que dois triângulos e quilatos de perímetro de 36 centímetros cada um são sobrepostos de modo que sua interseção forma um exame, com pares de lados paralelos, conforme ele está no desenho. Vou fazer a construção do desenho primeiro. Pergunto qual é o perímetro desse exame. Então, vamos lá. Para mim não apareceu a tela ainda. E para vocês aí, pessoal? Para mim também não. Ainda não travou a coletiva. Apareceu nada não. Acho que dá uma... Está aparecendo, mas você... Eu acho que ele transmitiu a janela e não a tela. Tenta parar a transmissão e transmitir de novo. Clica para transmitir a tela inteira, não só uma janela. Agora foi, foi. Foi, foi. Desculpa. Isso, agora. Vamos lá. Depois que eu vi a sua mensagem lá para detalhar um pouco mais e escrever os textos de cada etapa. Mas eu vou falando aqui e vai dar para você... Isso, ok, pode ser. Depois, se você for disponibilizar o link, pessoal, aí deixa por escrito. E aí só para praticar também a escrita. Pode apresentar a vantagem. Olha só. Primeira coisa, eu fiz com a ajuda da grade do GeoGebra. A construção do lado AB com 12 unidades. Aí, a partir, né, fiz uma circunferência com centro e A passando por B. Depois fiz a construção de uma circunferência em B passando por A. E pedi para pegar a interseção dessas duas circunferências, né. Pegou aqui o ponto C e C linha. Aí eu fiz a construção do triângulo aqui lado. Primeiro aqui, com o lado 12. Lado AC e do lado BC também, fazendo a construção do primeiro triângulo aqui lado. com 36 centímetros de perímetro. Da mesma forma, eu fiz a construção do triângulo DEF. Primeiro eu desenhei, né, o segmento DE. Aí eu fiz a construção da circunferência com centro e D passando por E. Depois a outra circunferência com centro e E passando pelo ponto D. Aí pedi a interseção das duas circunferências. Me deu os pontos F e F linha. Aí eu fiz a construção, né, dos lados DF e EF. Assim, então, eu fiquei com todas as informações com os dois triângulos equiláteros. E com a formação do hexágono com pares e lados paralelos aí. Que eu chamei de GHIJ, AL e as interseções deles. Então, eu observei o seguinte, né. Aqui nessa construção, todos os ângulos aqui externos, né, são ângulos de 60 graus. E se eu observar esse triângulo menor CHI, com o triângulo maior que ABC, eu vou ver que CH, né, é um lado coincidente, é um lado AC, e o CI aqui também é um lado coincidente com CB. Além de, do lado aqui da base HI, se paralelo à base AB. Então, esses dois ângulos aqui também vão ser de 60 graus. Assim, né, como esse ângulo aqui já é de 60 graus, esse triângulo aqui também é equilátero. Assim como todos os outros triângulos menores aqui também são triângulos equiláteros. Então, observando isso, a gente pode escolher qualquer um dos lados aqui, né, desse triângulo maior, eu peguei aqui o lado DF. Os segmentos DG, né, vai ser conduente. Eu coloquei em azul aqui, ó. O segmento DF vai ter 12 centímetros, né, de lado, a medida dele. Então, esse segmento DG vai ser conduente ao segmento HG. O segmento aqui, GL, né, já está sobreposto aqui ao segmento aqui do meu exágeno também, aqui de componente GL. E, por último aqui, o segmento LF vai ser conduente ao segmento LK. Assim, como esse lado tem 12 centímetros, eu vou ter aqui um semiperímetro, né, metade do perímetro do meu exágeno, que eu quero determinar o perímetro, vai ser também de 12 centímetros. Então, o perímetro chega na inclusão do perímetro do meu exágeno aqui, que foi pedido no exercício de 24 centímetros. Ok? Muito bom, Adriano. Parabéns. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisinha, fazer algum comentário, né, sobre a... Esse exemplo aí ficaria legal, aquela dinâmica de... Ai, esqueci agora. Adriano. Pá! Compartilha de burro, hein? Isso, isso, isso. Como se fosse abrindo a figura e fechando a figura. E aí ia ver a sobreposição mesmo dos lados congruentes. Ia ficar muito interessante. Sim, sim, eu posso implementar isso agora, né, de postar lá. A gente pode colocar mais textos também, as etapas aí. Colocar mais etapas, né, com textos mais explicativos de cada um. Isso, aí tenta aproveitar esse... O controle deslizante, né, que você implementou, e aí a cada avanço, né, ali um resumo, né, textual da resolução. O problema no meu controle deslizante aqui, tem a hora que eu coloco, e não sei se é porque eu estou com a versão anterior do GeoGelo, e não deixo eu copiar e colar, não. Eu tenho que fazer um por um, né, digitando o texto mesmo. Ele não me dá a opção, igual o Val mostrou hoje, né, para poder copiar e colar. Não sei se é porque é a versão mais antiga, né. Não, às vezes é pano, às vezes eu também não consigo copiar e colar, não. Às vezes consegue, às vezes não consegue o GeoGelo era meio... Esse é o trem aí, né, João, só para dar uma... Agora, uma outra coisa também que ele pergunta para vocês, né, porque eu tenho apanhado muito, quando eu faço retas que são tangentes, né, eu peço lá o GeoGelo no recurso dele mesmo, com o ponto externo, né, peço para traçar retas que são tangentes na circunferência. Aí, com uma, beleza, acontece tudo certinho. Quando eu vou traçar mais outras circunferências, três ou quatro, por exemplo, que são tangentes também, quando eu pego um segmento em cima dessa linha que eu acabei de traçar, que é tangente, ele fica... essa linha fica fora. Ela não fica tangente. Aí eu não consigo entender o porquê, já que eu estou fazendo, pegando os pontos, né, de tangência em cima dessa linha. Você quer traçar uma tangente, é comum a duas circunferências? Isso, eu já tenho traço normal com o ponto externo, ela traça normal, né, com o recurso do GeoGelo. Sim. Quando eu traço o segmento em cima dessa reta, ele fica fora, não sei porquê. Eu amplio, eu vou ampliando a circunferência, eu vou ampliar o ponto de linha, entendeu? Ok. Vamos anotar aqui e correr com a lista de apresentações, né, e se a gente tiver tempo, a gente volta aí e tenta dar mais algumas dicas nesse probleminha. O Juan é o rei das retas tangentes, né, das circunferências tangentes aí. Obrigado, obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação, Adriano. A gente tem um problema mesmo, ele cria dois pontos, cria pontos que ainda não querem, tem que separar por separado, né, para dizer, eu quero ver este e não quero ver outro. Ele, eu já tenho seus problemas também, né. Uma dica que eu queria dar para vocês e para todo mundo, tentar deixar a figura bem grande, ou tentar ocupar a pele inteira. porque assim fica mais fácil de entender, não, de acompanhar a... Eu faço a figura e no final aí eu tento que o máximo possível, que a figura fique o mais grande possível. É, que é só rolar, né, o botão do mouse ali e travar, né, o texto na tela, aí você dimensiona o tamanho. O Juan, a próxima inscrito aqui é Elida, Elida Luberiaga. Isso. Oi, boa tarde, estão me escutando? Boa tarde, sim, Elida. Vou compartilhar minha tela. Ela está na cadeira de game, irmã, olha só que chique, hein. Ô, chique, ó. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo? Ainda não, né? Agora está. Agora sim, né? Demora um pouquinho? Pronto. Deixa eu ampliar aqui. Tá. Bom, o exercício que eu escolhi foi o problema 7. Ele está aparecendo aí para vocês. Está dando para visualizar bem? Sim. Então, vamos lá. Na figura abaixo, né, essa é a informação que eu tenho. Na figura abaixo, temos dois círculos de raio de 3 e 2, cuja distância de centro a centro é 10. Ache o comprimento da tangente comum PQ. Bom, o que é que eu fiz? Deixa eu apresentar aqui. Esse aqui são os meus pontos PQ. Esses são os meus pontos PQ e a minha, para ter a minha reta tangente a esses dois círculos. E recorri ao livro do João Lucas, Geometria Euclidiana Plana, para poder me direcionar aqui. Então, surgiu aqui na tela a proposição 1, que ela diz o seguinte. Se uma reta é tangente a um círculo, então ela é perpendicular ao raio que liga ao centro, ao ponto de tangência. Então, foi o que eu fiz aqui. Tracei a perpendicular à minha reta tangente, né? Então, a reta G passando por A. E a mesma coisa eu fiz com a superiência menor de raio 2. Então, eu pude verificar. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. Como a gente usa a ferramenta de algebra, ele já automaticamente a te fornece a perpendicular. Mas, mesmo assim, eu evidenciei aqui. Vocês podem ver que aqui é 90 graus. Então, o que mais que eu pude fazer? Eu tracei... É que negócio, a gente ensaia e depois acaba perdendo até a fala. Mas vamos lá, vamos deixar o nervosismo de lá. Então, o que que eu fiz? Então, eu tracei uma reta paralela. Deixa eu ver se ela tá aqui. Isso. Uma reta I paralela à minha tangente, que contém o segmento PQ. Então, eu tracei essa paralela passando por B. E lembrando que a diferença entre o raio da circunferência maior em relação à circunferência menor é 1. Então, tá aqui. Evidenciando aqui, eu tenho um triângulo retângulo. O que mais que eu tinha falado? Deixa eu ver a cabeça do P. Então, eu percebo que o P' O P'B, que é esse segmento aqui, que ele é paralelo ao segmento que está na reta tangente. Ele tem a mesma medida do meu segmento PQ. Então, como eu tenho um triângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras, em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Dos catetos, desculpa. Então, eu peguei... Deixa eu subir mais aqui para poder mostrar. E coloquei na foto. Então, meu AB ao quadrado, meu segmento AB, que é minha hipotenusa, ela está aqui em cima. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui a minha... Meu mouse, pronto. É igual a P' ao quadrado, mais P'B também ao quadrado. Então, substituindo e desenvolvendo, eu vou chegar à informação que o meu P'B, ele vale 9,95. Como a medida do P'B é a mesma medida do PQ, então PQ é igual a 9,95. Espero que tenha ficado... Bom, né? Alguma dúvida? Para a minha parte, eu já contei. Robson, Robson quer perguntar alguma coisinha? Deixa um pouquinho a apresentação, por gentileza. Pode falar, Robson. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ô, digníssima professora. Sim? Ah, eu resolvi esse exercício também. Estava até conversando, não é, com a Alessandra, com o aluno do professor lá. Perdão, esqueci. Partindo desse mesmo caminho que você partiu aqui, a minha dúvida é, como você fez essa reta tangente aqui? Quando eu utilizei a ferramenta tangente, ela me deu essa tangente aqui que você colocou, mas ela tangenciou todos os outros pontos possíveis da circunferência. Então, deu uma, duas, três, quatro. Apareceu um monte de reta tangente. Eu não consegui incluir apenas uma da forma que está aparecendo aí. Aí, ou seja, eu tive que apagar lá, ocultando lá as operações. Então, eu tive problema também. Então, o que eu fiz? Eu tracei essa minha reta tangente, assim, no olho. Só que, para poder, então, para eu conseguir, de fato, que essa minha reta tangente fosse uma reta tangente mesmo, eu recorri à proposição. Por isso que eu coloquei essas duas observações aqui. Tanto a proposição que fala que a reta tangente é um círculo. Se uma reta tangente é um círculo, então ela é perpendicular. Então, eu fiz justamente isso. Assim, uma perpendicular a essa minha reta tangente, passando pelas respectivas origens, né? Das circunferências. Aí, a partir daí, eu usei a ferramenta, que é, se não me engano, a interseção entre objetos. Aí que eu fui encontrar o meu ponto Q e o meu ponto P. Eu usei dessa forma. Tá, entendi. É, professor Alessandro, minha dúvida foi essa mesmo, né? Ao traçar, ao incluir uma reta tangente entre duas circunferências, usando a ferramenta, apareceu quatro, cinco. No qual eu só queria uma. E eu não conseguia incluir apenas uma. Não sei se é possível isso. Eu também não consegui arrumar uma solução para isso. O caminho foi esse, eu te falei. É, só alguns detalhes, né? Na verdade, você está fazendo uma ilustração, né? De que tem ali uma reta tangente. Eu fiz, apresentei esse problema aí. Não necessariamente era uma reta tangente, também eu tracei ali no olho, né? Na verdade, mais ao decorrer do curso, né? Vamos ter exercícios específicos aí para traçar retas tangentes, a mais de uma circunferência. Então, para, como se apresentou a resolução, né? Na qual envolve o teorema de Pitágoras, é totalmente válido, né? Ter essa alternativa, né? Que você buscou. Como você fez aí o segmento de comprimento 10? Ah, sim. Eu usei os eixos coordenados, então, assim, foi conveniente para mim. Isso. Aí o A... Pode subir a maga, então? Posso. É. No caso aí, a distância de centro a centro, tem uma opção na ferramenta que você consegue colocar a distância, né? Sim, sim. Então, eu utilizei a distância entre A e B, que eu utilizava essa ferramenta, nos centros. Eu tracei as circunferências, usando a ferramenta, então, elas ficaram alinhadas, vamos dizer assim, no centro, né? Depois eu tracei a tangente. É, mas tem tudo uma construção específica, uma geometria, né, por trás ali, na qual você consegue, né, evidentemente, traçar a tangente, né, pelas duas circunferências. Mas isso aí vai ser um assunto que ainda vai ser explorado no curso. Durante o curso. Mas, convenientemente, eu escolhi o A, coordenado a 0 e 0, e o B, 10 e 0. Então, a partir daí, eu fiz minha construção. Ah, tá. Obrigado, professora. Obrigado. Se o Juan quiser comentar alguma coisa, com relação às tangentes, e parabéns, né? Eu já sei que o Juan vai comentar, que ele já está velhinho, né? Que as letras estão muito pequenininhas, né? Então, já tentar colocar assim, na maneira da apresentação. E aí, sobe um pouquinho, para a gente ver. Eu fiquei com medo, porque eu achei que ficou, assim, muito carregado. Eu fiz um enfoque maior à construção. Mas, também, nós vamos aprender a usar o controle deslizante, na qual ele some, né? Aí, some o enunciado, aí some essas proposições auxiliares, né? Que você colocou, e aí... Eu achei interessante isso que vocês mostraram. Eu nunca tinha pensado em usar o controle deslizante dessa forma. Eu vou tentar. Porque, realmente, para essa apresentação aqui, eu não tive tempo para fazer. Mas, eu vou tentar, sim. Eu gostei muito. Parabéns, aí, pela oportunidade, aí, que vocês estão dando para a gente, de dar uma reciclada, e também, vou fundar no jantar. É, e também a nossa primeira aula, né? O primeiro contato, e a ideia é essa contribuição. E aí, você vai virar, só para finalizar a minha fala, Hélida, com relação aos caracteres, os caracteres matemáticos, né? Que vão tentar utilizar o geogéu, você tem comando ali, para isso implica, né? Você tem ali, antes do ponto 995, né? Colocar um sinal de aproximação, né? Só para ter aquele rigor que a gente está acostumado. E aí, na evolução da construção, né? A figura voltando e aparecendo, no final, você, depois, ocultar esses elementos auxiliares, né? Que são suas retas pontilhadas, o ângulo, né? Alguns pontos, e deixar só, realmente, ali, o que está de interesse. Mas, parabéns, aí, por essa sua primeira apresentação. E eu convido, né? A todos que estão apresentando, né? A voltarem a apresentar, mais uma vez, aí, no futuro, para que possamos, né? A evolução que vocês vão tendo, aí, no GeoGebra. Combinado? Ah, agradeço. Porque, em verdade, eu tinha, quanto essa, assim, aproximada, né? Valor aproximado, eu tinha feito isso. Numa construção anterior. Aí, até a noite, eu falei, não, está tudo certinho, né? Aí, botei na plataforma, aí, falei, vou abrir para ver se está tudo certo, né? Finalizei. Aí, abri, não tinha nada. Eu falei, não quero ir na construção. Entendi, me deram certo. É tão frio, galera. Foi, eu fui dormir bem tarde, eu tive que refazer, tive que me acalmar primeiro. Então, na minha, na plataforma, tem uma construção que eu coloquei, essa aqui não tem nada, e depois eu fiz essa dentro, no GeoGebra.org, e anexei o link. O... É... Pois não. Podia terminar. Se você fez no seu PC e depois subiu para o GeoGebra.org, pode ser que ele tire o centro de visualização. Então, você tem que reduzir o zoom, que aí a construção aparece. Dá uma procurada, que talvez ela está lá, realmente. Ela só fica focada na parte que está em branco. É, na apresentação pelo site, aparece toda essa parte, cópia, retangente, o autor, tal, tal. E também nada impede de você também apresentar direto do seu aplicativo. É, aí, também para evitar um problema, eu crio uma cópia, essa apresentação aqui é a cópia do trabalho, é a cópia do link, e uma ali para vocês, para não ter problema, de perder novamente. Então, eu estou apresentando aqui a cópia da construção. É, abaixa o GGB também, guarda. Eu fiquei bem preocupada. Sim, aí, só uma dúvida em relação às tarefas. Eu tenho que fazer duas tarefas por semana? É isso? Para poder postar? Porque eu já perdi... Não, não. A minha oportunidade que eu já ocupei. As tarefas para entregar, você vai escolher entre duas modalidades, né? Na verdade, a que você entrega é uma. E a apresentação também é uma apresentação aonde você parar na semana que você quiser. Você já fez nessa primeira semana. Por isso que eu estou convidando a você, né, no futuro, fazer mais uma apresentação para ver o quanto evoluiu, né, de hoje. Já foi uma apresentação válida, já. E... Para a gente ver, né, o quanto que nós conseguimos, né, fazer como vocês aprendessem os outros recursos do GeoGebra. Alguém levantou? Pode falar, Rússia. São duas tentativas. Então, é... Em cada semana, você pode enviar a mesma tarefa duas vezes. Porque você manda tarefa, quando o professor critica, você pode reenviar. Então, tem duas tentativas em cada tarefa, mas a segunda não é obrigatória. Ah, entendi. Então, é só uma tarefa por semana. É uma tarefa por semana. Se o professor criticar e você quer melhorar, você melhora e manda de novo. Entendeu? Tá, mas como eu já queimei as minhas duas tentativas, então, não correram. Brincadeira. Só para essa construção, parabéns aí pela apresentação. Essa geometria é chave para o desafio da aula 2. Essa construção que você fez é chave para o desafio da aula 2. Existem vários procedimentos para construir entre as tallentes as duas circunferências. E eu vou postar aqui no chat um dos procedimentos o professor Alessandro faz por outro caminho. Ele já está em algumas aulas anteriores. Mas tem vários procedimentos para construir sem ter que utilizar a grada. Sem ter que fazer parte da circunferência. Existe procedimento para construir as tallentes externas que é essa de baixo e também para construir as tallentes internas simultaneamente a sua circunferência. Nesse link que eu coloquei está o procedimento para as tallentes externas. E o próximo da playlist acho que é para as tallentes internas. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigada. A Michelle está com a mão levantada. Você espera um pouquinho ver se ela vai perguntar algo sobre a sua construção. Michelle? Ok. Bom, sua Michelle, acho que ela baixou a mão. Vamos passar. Obrigado, Hélida, mais uma vez. Que agradeço. Passar para o... Alô? Oi. Desculpa. Pode falar. Eu tinha esquecido de abrir o microfone e estava falando só. Isso acontece. É possível manter a construção inteira na tela e fazer rolar o texto? Também é uma oportunidade. É assim, é só você agarrar com a mãozinha e ir levando ele para cima. Pode sim. Tá, obrigada. Tem, né? É, agarra o texto e vai... É, agarra e vai... Isso, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, é isso que ela queria ver, né? Isso. Está certo, então. Muito obrigada, hein? Obrigado. Então, o próximo da lista aqui é o Marcos Paulo. Conhece o Marcos Paulo, João? Não, esse aí é figuraça aí. Esse é antigo. Esse é da galera, da veterana. Não, porque é isso, cara. Antigo, antigo, não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. É, pessoal, que... É de experiência. Em vez de começar do curso 1, cai de paraquedas no curso 2. Eu não sei se tem algum conhecido aí do curso passado, que tinha alguns colegas. Tem, sim, tem. Eli, Alessandra, o Dejaer, tinha uns pedros aí. Dejaer, tem uma galera, sim. Às vezes eles não estão aqui no momento porque estão em aula, mas eles estão, sim. Legal. Olha, eu vou fazer uma apresentação bem simples aí, tá? Para quem é veterano aí, veterano, vocês não assustem não, por conta do tempo está meio corrido, mas depois no meio do curso aí eu vou pegar outras. Aí eu só resolvi aproveitar e vamos lá, desembola de uma vez e vamos que vamos. Eu usei o problema 31 e aí o pessoal, esse coloridinho aqui é exatamente aquilo que o Juan tinha dito, né? Quando você usa a ferramenta de texto aqui, você ao criar um texto, né? No caso aqui ele está em negrito, porque eu acabei usando o boldface aqui, antes de digitar o texto, né? Aqui eu estou usando aquela separação com o espaço, mas eu não usei em todas, com o espaço não, com essa contra barra aqui, mas não foi em todos que eu fiz isso, não. Isso aqui foi só em alguns. A ferramenta passo aqui, inclusive eu estava lembrando de algo hoje mais cedo, a gente tem que tomar cuidado com ela, que quando a gente pede para, escreve aqui o passo, às vezes a pessoa pode escrever com um P minúsculo. Aí gera um problema na hora de fazer a programação para os demais, então na hora de jogar o passo, né? Vamos dizer assim, o passo inicial aqui, que o... deixa eu só exibir aqui, eu estou falando de passo, mas aquela janela de álgebra, né? O passo que a gente joga do lado de cá, né? Vamos dizer assim, o que vai iniciar, né? Todo o processo aí que a gente vai linkar com a apresentação, tem que tomar cuidado com como a gente vai estar escrevendo ele, porque se escreveu com minúsculo, vai ter que ser minúsculo aqui, senão ele vai entender que você está puxando outra coisa diferente aqui na hora de fazer a programação. Eu joguei o texto aqui, é o probleminha aqui do... um triângulo aqui de área 72, inclusive achei até interessante porque, principalmente com os alunos aí do... lá do ensino fundamental, a gente pode... solta numa malha quadriculada e deixa eles tentarem, né? Chegar num triângulo genérico aí de área igual a 32 e com base nessa construção aí, a gente tem também, né? Que lá no triângulo que foi dado, a gente vai ter pontos M, né? Que são pontos médios aí, e aí eu fui fazendo a construção aqui desses pontos médios, usando essa ferramenta do GeoGebra aqui, né? Pegando dois pontos quaisquer, ele vai indicando o ponto médio e até chegar nesta... nesta figurinha aqui. Hoje eu não fiz as minhas famosas mostrações, não, mas dava para a gente ir com base na figura, né? Que a gente fez aqui e mostrando, né? Que determinadas áreas aqui vão seguir um determinado padrão. Pois bem, eu também aproveitei aqui uma construção, né? Que eu copiei lá do JP, é que a questão, né? Que se você tem duas figuras, né? Que possuem a mesma base, dada duas figuras, né? Que tem uma certa base e a altura coincidir, então essas duas figuras vão ter áreas iguais. Que é exatamente a justificativa que eu estou usando aqui na hora de justificar, onde eu começo, né? Pelo triângulo, pelo triângulo maior, o triângulo ABC, já que o ponto M é o ponto médio aqui, eu vou ter dois triângulos, né? No caso aqui, eu vou ter o triângulo AMB e o triângulo AMC, que tem essas bases aqui, BM e MC, congruentes e, consequentemente, como a altura desses dois triângulos vai ser a mesma, né? Uma vez que eu estou considerando a altura relativa ao lado BC, essa altura vai ser a mesma. Então, esses dois triângulos aqui, o triângulo AMB e o triângulo AMC, vão ter a mesma área. E como o triângulo maior tem área igual a 72, então, cada um dos triângulos vão ter área igual a 36 centímetros quadrados. E aí, o raciocínio que eu vou usando aqui, quando eu encontro esse ponto N aqui, vai ser um raciocínio análogo ao que foi usado aqui, porque, ao considerar esse ponto N aqui, como ponto médio, observando a altura relativa a esse lado aqui, AM, eu chego exatamente na mesma conclusão que eu cheguei anteriormente, né? Só que agora adaptado para esse triângulo aqui, onde uma das áreas aqui, a área do triângulo B, B, M, N, e do triângulo, no caso seria B, N, A. Errei aqui, tá? O triângulo B, N, A. Elas são iguais à metade da área desse triângulo aqui, B, M, A, que eu tenho. Então, tem uma correçãozinha para fazer aqui, que no caso vai ser 18. E por último aqui, para encerrar, quando eu vou levar em consideração esse triângulo aqui, onde está desenhado o triângulo P, M, N, eu trabalho com essa ideia, só que agora considerando o lado B, M aqui, e uma situação análoga às anteriores ali, e aí chego à conclusão, né? De que a área desse triângulo aqui, né? O MPB e o MPN são iguais à metade da área de BMN, que no caso aqui são 9 cm². mas dava para fazer aquelas famosas mostrações que eu gosto de fazer, relacionando as outras áreas, de modo que, independente de como você está mexendo num triângulo genérico de área A, você chega à conclusão de que essa área que está aqui, ela acaba tendo uma proporcionalidade com a área do triângulo maior. E aí é isso, né? Essa pequena solução aqui, não tem muita argumentação complexa nela, não. Parabéns aí, mais uma vez, Marcos, uma resolução, né? Como você sempre apresentou, bem clara, enxuta, bacana, e aí ilustra bem, né? O que a gente está colocando com relação ao enunciado, né? Ali a figura e a evolução, né? Com o slide, o contradizante, com os passos da resolução. Mais uma vez, parabéns aí pelo problema resolvido. Foi muito espetacular. E aquela coisa que vocês falaram também, a questão do dimensionamento aqui, eu não usei o GeoGebra Online, às vezes eu uso, às vezes não, às vezes eu prefiro fazer aqui no meu computador mesmo, eu faço com o computador e depois eu compartilho ele lá. Eu me sinto mais à vontade, né? Vamos dizer assim, mais seguro, embora não faça tanta diferença, mas a questão da rede, às vezes cai, ou você quer dar o dimensionamento, eu gosto de dimensionar no software que eu tenho, no meu computador, em relação ao que a gente tem disponível lá no GeoGebra Online. Mas é só questão de costume mesmo, e esse acertar aqui na tela, isso aqui é tentativa e erro, não temos uma dica mais precisa, é naquela velha história mesmo, tentando e errando, a gente chega numa melhor situação de apresentação. Ô Marcos, é nesse seu problema, se eu tomar os pontos médios dos lados do triângulo, e unir todos eles com o N, eu vou obter oito triângulos, tudo de área 9, é uma conjetura, pega o ponto médio de AB, e unir com N, né? Porque a área total é 72, é 72, né, no enunciado? Pela área do que você está pedindo ali, deu 9, então é um oitavo, né? Ah, estou sugerindo. Isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Ver se vai dar a mesma coisa. Olha lá. Ou seja, a gente tem, é o que eu falei, né? Pega o ponto médio agora do AC, né? Aham. A gente acaba tendo um padrão aqui, onde independente... Ih, errei aqui. Não, AC. Onde independente do formato, né? Do triângulo... Acho que não precisa clicar nos pontos, não, viu, Paulo? Clicar no segmento. Ponto médio aqui, né? Até porque vai ser paralelo aqui, né? E aí deu quanto, né? Oxe, a minha... Por aí vai. Que bacana. Que legal. Muito bem. Muito bom, Paulo. Paulo, você tentou escrever em latência? Acho que já você consegue... Sim. ... só ilustrar aqui para o pessoal. Eu segui aquele conselho seu, que é justamente a questão do... Quando a gente usa o texto, né? Aqui no problema, eu escrevi usando aquela contra barra. Aqui não. Eu acabei usando o texto normalmente, que aí, no caso, quer mudar de linha, né? Dá só o enter mesmo. Não precisa daquelas duas contra barras aqui no final, como a gente usaria naquela situação. E aí ele fica mais, né? Vai ficar com essa pequena diferença aqui da letra, mas ela não incomoda tanto. E aí, pessoal, a questão, né? Ah, quando é que eu tenho fração ou algo do gênero? Então, acho que o Juan e os colegas deixaram um material ali, que eu não sei... O meu costuma estar aqui, ó. O LaTeX, em algumas situações, como a gente não necessariamente acaba relembrando algo, às vezes a gente tem que pesquisar, eu acho que eles colocaram uma dica aí desse editor online, aí tem a questão das frações, é a questão de procurar aqui o que você precisa. E lá no texto, opa, onde eu escrevi aqui, é a questão da gente se acostumar, né? Tem a questão dos símbolos, basicamente... Marco, coloca esse editor, coloca aqui no chat para colocar na página do LaTeX, na aba do LaTeX. Não, tudo bem. E aí disponibiliza para toda a bunda. Eu digito símbolo lá e ele me dá o comando em LaTeX, né? Isso, ó, digamos aqui, né? Ah, eu não estou... É bem difícil a gente esquecer depois que escreve o fração, né? Ah, ele me dá para... Ele joga aqui... A fração a gente sabe, mas outros símbolos que a gente não saiba, não lembre... Aham, aí ele já chama aqui embaixo. A diferença é que para você jogar aqui no... Para você jogar no GeoGebra, a gente tem que jogar na questão do ambiente... No cifrão, no cifrão, né? Não tem como abrir um beguinho aqui na areia. É. Aí você joga no ambiente matemático aqui. Eu gosto dessa defraque aqui, em vez do frac. Sim, fica maiorzinho. Isso, dá um realço melhor. Mas aí tem outros aqui também, né? Vários aqui que, às vezes, a gente não esqueceu lá e tal. Aí ele só corre bem, tá? A questão das setas, mas as setas acho que não é preocupação, porque aqui na questão dos símbolos também, tem muita coisa que a gente consegue achar aqui. Um que a gente usa... Costuma usar demais a questão dos ângulos aqui. Ele aparece bastante. Enfim, né? Aqui em símbolos, pelo menos no... No que eu uso no computador, eu costumo recorrer bastante à questão dos símbolos que estão aqui prontos, porque ajuda bem. Independente de ser para geometria ou não, a gente vem cá e tem bastante coisa para... As letrinhas gregas aí, que a gente às vezes tem que usar. Enfim, fica bem legal depois que a gente acerta. Acho que o Marcos André quer fazer uma pergunta. Fica à vontade. Não é bem uma pergunta. Só assim, tem uma dica, né? Tem um site, eu até vou botar ali no chatzinho, tem um site que tu desenha e aí ele te dá o símbolo em látex. Tu faz o desenhozinho, depois se eu puder mostrar, eu compartilho minha tela e mostro. A gente faz o desenho e ele dá várias opções de símbolo. Isso ajuda bastante a não procurar o... Isso. ...específico. Depois, no final, eu mostro. Tá, tá combinado. Tá ok? Alô. Então, posso parar aqui, né? Valeu, Marcos. Obrigado, hein? Valeu. Boa apresentação. Com certeza nós vamos ver mais vezes. Na inscrição aqui, Juan, aí tem o Afrânio. Boa tarde, boa tarde a todos. Olá, boa tarde, Afrânio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Afrânio. O problema que eu vou apresentar até já foi apresentado pela minha colega, mas acredito que não haja problema, né? Até para a gente ver aí as... Não, de forma alguma, pode... Tá ok, né? É o mesmo. Beleza. Eu sou iniciante, né? Fico, assim, feliz por estar participando do curso e ver as brilhantes apresentações. Então, o meu colega aí, né? O quanto essa ferramenta é tão poderosa, né? Então, eu estou aprendendo bastante, né? Que possamos chegar ao final do curso exatamente com uma apresentação melhor. Então, a minha foi bem singela, porque eu ainda estou pegando o tato, tá bom? Mas vamos lá. Tá dando para visualizar aí? Tá quase. Agora, acho que sim. Eu estou vendo aqui. Tá vendo? Sim. Cadê o probleminha aqui? Pensando aqui. Deixa eu sair aqui. A ele aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui. Ei. 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 Erenda. Ei. pronto vamos lá então é o probleminha 7 essa ferramenta de escrever vou colocar aqui na figura abaixo nós vamos ter dois círculos, um de raio e três de dois cuja distância de centro é cento é dez e acho que o comprimento da transgirante PQ então primeiro aqui um ponto A e criei um círculo de raio três posteriormente eu tracei aqui um raio AB depois tracei uma uma reta perpendicular perpendicular aqui ao raio AB depois eu criei aqui um círculo centrado em A com raio 1 aí pra que né aí marquei aqui a interseção do raio com a circunferência depois tracei aqui uma outra reta perpendicular aí tracei um círculo de raio 10 vai encontrar exatamente aqui aí marquei aqui a interseção interseção é e aqui fiz aqui criei um círculo centrado em E com raio 2 liguei aqui de A até E como é o raio exatamente da circunferência de raio 10 então de A até E realmente eu vou ter aí a medida de 10 marquei aqui a interseção entre o círculo e essa reta tangente aqui ó BG que é o BG como já foi dito pela proposição da nossa colega aí né essa reta aqui que intercepta aqui as duas circunferências né ela é tangente né tomando assim exatamente ângulos de 90 graus com os raios aqui ó e é aqui eu preparei o texto né BG é paralela ao segmento CE terá a mesma medida de BG e a medida do segmento AC aqui ó AC é dado por quem? é dado pela subtração de AB menos AC menos CB né que no caso seria 1 e como a A é mede 10 então aplicando o teorema de Pitágoras nós temos que né A é ao quadrado é igual a CA ao quadrado mais AC ao quadrado assim nós temos 10 ao quadrado que é igual a 1 ao quadrado mais CA ao quadrado encontrando assim exatamente que CE é a raiz quadrada de 99 então essa seria a minha apresentação tá bom? muito bom a resolução é bem simplesinha né é bem simples o contexto né o conteúdo mas a ver qual é a riqueza né que se traz aí pra fazer a representação né daquilo que você tá resolvendo né você usou uma criatividade né de ali traçar né da sua forma aí a reta tangente né as duas circunferências e aí é né como o Juan falou é é por aí mesmo não existe uma única resolução né então existem várias abordagens e a geometria vai libertando a mente né então você vai aí colocando toda a sua criatividade em teste gostei dessa dessa sacada sua né de colocar a a chuqueirinha pequenininha ali né exato ela passou pelo pelo ponto F tem a gente pelo ponto F e aí e aí você fez uma construção de trás pra frente né exato mas é pra pra fazer a representação então ela tá aí completamente válida né para ilustrar a o problema que você se propõe tá se propondo a resolver parabéns gostei obrigado Juan então tá bom então a construção eu também gostei muito parabéns então tá obrigado ok se houver alguma pergunta aí prepara outras apresentações pra gente aí no futuro ok tá certo tá ok beleza o próximo inscrito aqui é o Pedro o Pedro você é parente do Sérgio Moro opa eu sou sobrinho bom vou transmitir aqui eu fiz uma coisa um pouquinho diferente uma demonstração do teorema de Pitágoras que era a outra opção né que a gente tinha bom espero que seja uma diferente que ninguém conheça estão vendo minha tela já ainda não sim 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 então é a minha demonstração ela vai começar ela vai usar a ideia de inversão então eu coloquei aqui algumas coisas antes pra gente pra apresentar o que é inversão pra quem não conhece então a inversão de um ponto ela é basicamente a ideia de virar uma circunferência do avesso virar um círculo do avesso então se a gente tem um ponto aqui dentro da circunferência a inversão dele a gente desenha uma reta de O até A depois uma perpendicular e por último uma tangente aqui no ponto onde a perpendicular encosta na circunferência e a interseção dessas duas retas aqui vai ser a inversão do nosso ponto A então é bem simplesinho e se a gente está fora da circunferência a gente começa igual só que antes de fazer a perpendicular faz a tangente e por último a perpendicular e daí a nossa inversão agora é o ponto A' linha agora dentro da circunferência então é uma construção bem simples ela vai jogar pontos fora da circunferência para dentro e dentro da circunferência para fora isso é só para entender agora a gente vai falar de algumas propriedades dela que vão ser importantes para provar o teorema a primeira vai ser uma relação entre a distância do ponto A e da inversão dele bom para isso a gente vai desenhar aqui os pontos relevantes para a construção da inversão o A o ponto tangente e a inversão dele a linha daqui a gente pode identificar dois triângulos semelhantes um deles é o O' T que compartilha o ângulo o ângulo A linha OT com o triângulo AOT que tem também esse mesmo ângulo aqui os dois vão ser triângulos retângulos e tem um lado em comum também que é o OT então a gente garante que eles são semelhantes e usando a relação de semelhança deles a gente consegue estabelecer que essa relação entre o produto da distância de O até A com a distância de O até A que vai ser igual o R ao quadrado o raio da circunferência de inversão ao quadrado a mesma relação é verdade se a gente tiver dentro da circunferência a única coisa que vai mudar o triângulo maior vai ser o O' T e o menor vai ser o O' T mas a relação de semelhança ainda é a mesma bom então a gente consegue aqui essa propriedade da inversão que o produto dessas distâncias vai ser sempre igual ao raio ao quadrado e daí aqui a gente vai para uma próxima propriedade também bem simples essa próxima aqui a gente vai usar anterior para conseguir demonstrar ela aqui a gente tem dois triângulos também AOB e A' O' esses dois triângulos compartilham esse ângulo aqui em cima em comum lógico e usando a relação que a gente viu no exemplo anterior a gente consegue passando aqui o OB dividindo de um lado e o OA dividindo do outro a gente chega numa relação de semelhança entre os ângulos perdão entre os lados desses triângulos o OA' dividido pelo OB tem a mesma razão de semelhança que o OB' dividido pelo OA então isso junto com o ângulo em comum que esses dois triângulos tem garante que eles são semelhantes então a gente tem uma semelhança entre esses dois triângulos então o AB tem que ser semelhante ao A' B' por essa mesma razão que é o que eu escrevi aqui então a linha é B' sobre AB tem que ser a mesma razão que o OB' sobre OA e juntando isso com essa outra substituição que a gente vai fazer que eu simplesmente peguei o produto de OB com OB' e passei o OB dividindo ficou aqui então OB' igual a R quadrado sobre OB a gente junta essas duas para chegar numa forma de escrever a distância das imagens dos pontos A e B em função das distâncias antes de aplicar a inversão e do raio da circunferência então a gente chega nessa formulinha aqui não muito complexa bem tranquila de lembrar e aqui a gente pode mudar quem está dentro e quem está fora mas as relações de semelhanças não mudam a demonstração continua exatamente a mesma os triângulos continuam sendo semelhantes e a relação entre os produtos não muda se está dentro ou fora da circunferência bom e daí a última propriedade é agora não sobre a inversão de pontos mas a inversão de um círculo inteiro então aqui a gente vai tentar descobrir quem que é a imagem da inversão desse círculo de centro C e o que é importante esse círculo de centro C ele passa pelo centro O da inversão isso é bem importante então a gente está procurando a imagem da inversão de um círculo que contém o centro da inversão e aqui eu deixei um controle para você conseguir fazer círculos tangentes ou com duas interseções ou nenhum o teorema vale para qualquer um mas enfim para construir essa demonstração a gente vai escolher um ponto A que fica na reta OC e fazer a inversão desse ponto A que vai ser o A' e depois a gente vai comparar ele com a inversão de um ponto B qualquer pertencente a esse círculo também e aqui a gente vai ter a mesma relação de semelhança do exemplo anterior a gente tem AOB e A' OB' usando aquela mesma relação de produto das distâncias é igual ao raio ao quadrado a gente sabe que esses dois triângulos são semelhantes como OAB está dentro de um círculo e um dos lados passa pelo centro a gente sabe que ele é um triângulo retângulo então Pedro desculpa um segundo aí que contem a sua apresentação está excelente bonito bem elaborado tem um detalhe aí na semelhança após a inversão as letras troca não sei se você fala os triângulos que são semelhantes são OAB isso a letra troca O, O, B', A, Linha seria O, A, B O, B', A, Linha acho que na sua escrita talvez trocaria o lado aqui B' com A' Linha para ficar claro só essa letra o reto está tudo correndo não, beleza vou mudar isso sim então para ficar mais claro aqui no anterior eu coloquei a fórmula e que na razão como é que nessa palavrinha ocultar tira essa barrinha da frente que às vezes para a gente isso, obrigado eu achei que ela não aparecia para você desculpa aqui no anterior eu explicitei a relação de semelhança e ficou o A' com o B e o B' com o A que daí fica mais claro mas aqui na hora de escrever a semelhança eu não fiz a troca mas é os lados eles se invertem na semelhança e aqui a mesma coisa então o ângulo que vai ser de 90 graus no triângulo A' O' vai ser o ângulo A o ângulo em A' e como ele tem 90 graus a gente garante que toda imagem de B toda inversão de B vai ser perpendicular a reta OC e vai estar aqui também perpendicular a reta OC no ponto A' então todos vão pertencer à mesma reta e aqui isso é verdade para qualquer tamanho de circunferência aqui em 2.5 elas ficam 2.5 elas ficam tangentes continua valendo para circunferências tangentes e quando a gente tem duas interseções também as semelhanças não mudam então aqui coloquei para visualização mas a demonstração é a mesma nada muda para nenhum valor de raio bom e com tudo isso a gente pode finalmente demonstrar o teorema de Ptolomeu primeiro e a gente já chega no Pitágoras o teorema de Ptolomeu para quem não conhece o enunciado eu coloquei aqui diz que se um quadrilátero é cíclico um quadrilátero cíclico é um quadrilátero que tem os quatro pontos pertencentes à mesma circunferência então se um quadrilátero é cíclico a soma dos produtos de seus lados opostos será igual ao produto de suas diagonais e daí esse texto já parece um pouquinho mais com o teorema de Pitágoras e aqui a demonstração é muito simples usando a inversão a gente pega um quadrilátero cíclico todos os quatro pontos em um mesmo círculo tem ele e suas diagonais desenhadas e a gente vai fazer a inversão só que o centro da inversão não vai ser o centro desse círculo vai ser um dos vértices aqui eu escolhi o vértice A para ser o centro da nossa inversão então a gente faz a inversão e a gente sabe que o resultado dessa inversão vai ser uma reta pela proposição anterior que a gente acabou de demonstrar é um círculo que passa pelo centro de inversão portanto isso daqui é um segmento só então a gente sabe que D' C' mais C' B' vai ser igual a D' B' E agora a gente só precisa substituir as distâncias após a inversão pela formulinha que a gente encontrou das distâncias antes da inversão para chegar nisso aqui E agora dividindo todo mundo por R² e fazendo mínimo múltiplo comum a gente chega no teorema de Ptolomeu DC vezes AB estão lados opostos DC vezes AB mais CB vezes AD é igual a produto das diagonais DB vezes AC então aqui a gente provou o teorema de Ptolomeu e daí o teorema de Pitágoras segue fácil como um corolar para isso a gente só precisa reconhecer que todo triângulo retângulo pode ser estendido para um retângulo a gente só precisa transladar os lados ali e a gente faz um retângulo todo retângulo é um quadrilátero cíclico porque todos os ângulos têm 90 graus e um quadrilátero é cíclico C somente C a soma dos ângulos opostos é 180 então todo retângulo é um quadrilátero cíclico e aqui a gente pode mexer até para formar um retângulo qualquer com base no triângulo retângulo no triângulo retângulo inicial e daí a gente só precisa aplicar o teorema de Ptolomeu então produto dos lados opostos AB vezes CD mais AC vezes BD tem que ser igual ao produto das diagonais AD vezes CB só que como isso é um retângulo a gente sabe que os lados opostos são iguais e que as diagonais também são iguais então no fim das contas isso se reduz ao teorema de Pitágoras na hora que a gente simplifica chegando que AB é o quadrado mais AC ao quadrado vai ser igual ao BC ao quadrado então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e bom é isso chegando no teorema de Pitágoras é um jeito um pouquinho diferente de demonstrar normalmente a generalização do teorema de Pitágoras a gente sempre pensa na lei dos cossenos mas tem o teorema de Pitolomeu também que é uma forma mais geral desse teorema por um lado mais geométrico talvez excelente muito bom mesmo fantástico eu não conhecia a demonstração do teorema de Pitolomeu usando inversão o se deu aí que uma aula de uso da tecnologia e de uma demonstração diferente do teorema de Pitolomeu que de Pitolomeu para Pitágoras está claro para mim a novidade foi a demonstração de Pitolomeu usando inversão parabéns muito bom e depois tem essas essas ferramentas que você usou que eu não sei usar por exemplo essas setinhas lá em cima ele clica e aparece um videozinho como é que você fez isso aí aumentou a velocidade de exibição deixa eu editar aqui editar a atividade que daí eu consigo mostrar a janela no comentário o João acho que a gente perdeu nosso emprego para o próximo curso aqui se eu abrir a janela de álgebra o que eu estou usando aqui é só um slider mesmo igual o professor mostrou que se você dá play ele anima e daí eu estou usando só um botão para ativar esse slider mas daí como eu faço para os lados irem devagar é que eu defini a translação desses lados por meio desse R então a translação aqui se a gente vê uma das translações ele é o vetor R vezes o vetor C então o R começa no zero então esse vetor começa nulo e vai crescendo até o vetor C que como A é o zero zero o vetor C é o vetor que sai do zero zero e vai para o C então ele então por isso que ele vai devagarzinho né pode controlar a velocidade ali e essas as luzes aí é da configuração também controle deslizante tem aqui a velocidade eu posso mudar ela posso mudar o incremento e os aqui esses são botões né se você for lá no nas construções de nas ferramentas uma das construções que a gente tem são botões do right arrow é a flechinha botão botão uma construção e daí tudo que eu fiz é coloquei o nome desse botão como right arrow para ser a setinha para frente e daí aqui você só tem que falar o que ele vai fazer então esse botão ele faz a animação do R ser true iniciar a animação R ser verdadeira que é ativa a animação e o botão para trás se a gente olhar ele faz uma coisa parecida ele faz parar a animação do R e volta ele para o zero então por isso que quando eu clico no botão de trás o R vira zero e some tudo que tinha desenhado e eu paro a animação quando eu dou aquele comando de iniciar a animação R e falso show né então tem vários comandos é uma junção aí de controles e programação o avançado aí onde você está você fechou a tela ali só para mostrar também parabenizo aí toda essa apresentação chegou né o Ptolomeu colocando o termo de Pitágoras como colorado bastante interessante é só para dizer que existe a ferramenta a inversão ali no GeoGebra eu usei ela nas construções mais para frente sim eu só não usei na primeira porque eu não sabia se todo mundo ia saber de cabeça que é uma inversão porque há um tempo atrás eu não sabia eu aprendi meio recentemente então nessa eu fiz aqui desenhado devagarzinho mas vou apresentar caso alguém não soubesse mas foi excelente aí a partir da daqui para frente eu usei a ferramenta do GeoGebra assim que é cara poxa vida esse aí vai dar um excelente muito bom belo trabalho parabéns ainda bem que ele apresentou agora ainda bem que ele apresentou primeiro acho que ele vai apresentar agora alguém quer perguntar mais alguma coisa o João quer falar alguma coisinha ele deve estar ali de queijo caído tenho certeza isso foi uma escolha que eu fiz mesmo é porque eu se você clicar ali no zoom como é que ela ficaria de ampliar eu desativei o zoom para falar a verdade eu faço assim porque eu gosto que as coisas sejam acessíveis tanto no celular quanto no computador porque hoje em dia muita gente usa celular então mandar coisa para aluno a maior chance é que ele vai abrir no celular e eu fiz pensando nessa mentalidade de mandar para um aluno que vai abrir no celular daí eu tento facilitar que eles consigam mexer bem no celular que às vezes não é tão tranquilo quanto no computador clicar nas coisas mexer no zoom então eu desativo aqui a ampliação eu posso reativar ela de novo mas eu deixo sempre desativada mas para as próximas eu vou deixá-las ativadas e eu vou aumentar aqui que eu posso aumentar o tamanho da tela eu deixo no tamanho que o GeoGebra recomenda que ele deixa já recomendado para ficar pronto para o celular ou computador com tela pequena mas eu fiz de propósito meio que pensando nisso mas para as próximas eu faço para uma tela normal de computador para todo mundo conseguir ver bem a apresentação ou quando abrir é quando vocês abrirem aí para corrigir muito bom qual que é a sua formação Pedro? eu sou matemático me formei na hospituição Carlos eu também você é meu bicho então eu sou você pode fazer o mestrado Pedro o mestrado chegou a seguir ou resolveu fazer o mestrado eu sou bacharel me formei em bacharel mas eu acabei querendo seguir a carreira em educação e daí eu fui direto para o mercado agora estou fazendo alguns cursos coisas do tipo e estou em Ribeirão quero entrar no mestrado em educação mesmo aqui na USP mas por enquanto uma previsão de prof.mat um mestrado mais voltado para matemática mesmo e lá na matemática quem você mais gostou de professor para falar eu não sei se você vai conhecer o Edinho o Edinho é meio novo lá o Edinho eu gostava bastante a Regilene não, eu não conheço talvez o Levy Levy Kovitz não sei se você chegou a conhecer ele me deu aula de álgebra o Evandro o Evandro era meu que me colocou ele de turma o Tengam é um nome que está aí sempre nas Olimpíadas na UBM ele escreveu vários dos livros de resolução eu tive aula de álgebra 1 com ele o Tengam foi um professor muito bom legal o E.T. Eduardo Tengam obrigado Pedro e vamos aguardar o rendimento é a sua o João quer falar alguma coisinha? Pedro ficou muito bom essa sua apresentação eu só não captei como você colocou para ele ir devagar pode só falar mesmo é a velocidade do slider você vai diminuindo ali aqui no ponto é só a velocidade do slider você coloca aqui a velocidade do slider para deixa eu ir nesse primeiro aqui eu usei três sliders diferentes se a gente for aqui editar a atividade depois você pode compartilhar isso lá no fórum para o pessoal pegar dar uma olhada estudar essas coisas que você tem eu só não sei se tem um jeito de eu compartilhar que vocês consigam ver ah é só você você pode salvar e compartilhar os links lá no no fórum cria um post para você e compartilha só os links mas é tudo slider aqui tem vários usados o que o botão faz o botão ele só diz quais sliders ligar então o botão tem tem um caso em que o ponto está fora da circunferência que ele ativa alguns sliders e tem um caso que o ponto está dentro da circunferência que ele ativa outro aqui para ver se o ponto está dentro ou fora da circunferência eu usei uma booleana aquele checkbox que tem aqui no GeoGebra mas não precisa também usar isso não é nada muito e você você tem outra pergunta você domina bem o JavaScript JavaScript eu não sei infelizmente essa é a parte aqui do GeoGebra que eu não sei nada nunca essa programação que você está usando aí é a programação do GeoGebra mesmo isso usei só as que são nativas do GeoGebra ele tem um manual inteiro no site infelizmente não muito traduzido para português só parcialmente é que eu estava até conversando com a Alessandra esses dias a gente tem uns trabalhos aí que você deve ter até visto é a gente programar aqueles trabalhos lá aqui mas aí eu acho que vai ser mais JavaScript que as funções do GeoGebra na linguagem do GeoGebra elas são mais restritas não sei se eu estou correto nisso olha eu me surpreendi bastante eu nunca tinha mexido com elas até semana passada mas ali com a opção de você colocar if tem c você pode colocar condicionais c você pode colocar algumas variáveis booleanas globais tem também como colocar iteração tem muita coisa que eu acho que dá para fazer se você for um pouquinho criativo às vezes é uma questão de tempo mesmo é bom obrigado meus parabéns eu posso tentar fazer coisas parecidas assim daí eu te mostro as soluções que eu tivesse que eu consegui coisas criativas nas circunferências paralelas vou tentar fazer uma coisa quem sabe você depois até olha o assunto e a gente vai conversando para programar isso eu posso tentar mas eu me divirto e o JavaScript já estou enrolando para aprender mas eu quero sim para conseguir dominar essa parte do GeoGebra também eu também não sei JavaScript mas legal tinha alguém para fazer uma pergunta e eu esqueci ele levantou a mão fui eu Pedro você usou a malha para colocar os pontos para conseguir fazer essa iteração porque eu vi que você colocou os pontos você colocou as coordenadas dos pontos para conseguir fazer essas movimentações isso coloquei o que eu fiz não foi que eu usei a malha eu entrei pelo você viu a coordenada do ponto ali na calculadora mesmo igual o professor fez hoje escreveu C igual a ponto abre parênteses e o nome do para ficar o ponto só que em vez de colocar a coordenada escrevia ela em função do controle deslizante para se eu quisesse animar aquele ponto de alguma forma eu vou compartilhar mas assim eu também tinha conversado no grupo do WhatsApp de marcar um dia para a gente estudar junto à tarde algumas pessoas tinham falado quarta tarde então quarta tarde eu vou mandar lá amanhã já tarde eu vou mandar um link para a gente se quiser entrar conversar e daí não sei a gente pode conversar tentar fazer essas coisas aí junto se ajudar no que não souber daí se tiver mais alguma coisa a gente vai tentando prender junto aqui também nem sempre dá tempo de responder todas as perguntas você usou os recursos de vetores também né Pedro isso usei isso é bastante legal também facilita bastante para conseguir direcionar as informações foi bastante álgebra linear ali de vetores usar o Juan tem mais acho que a Gisele ela tirou a retirou na inscrição e aí tem a Cleo Cleo Nilce é a última que pediu aí para apresentar obrigado Pedro parabéns aí certeza você vai contribuir com mais e mais construções aí do geogé para nós a gente está seis e vinte então tem mais uma Juan tá bom podemos a última apresentação Cleo Nilce isso é vamos lá apresentar aqui minha tela estão vendo aí minha tela me ouvindo sim sim eu minha apresentação foi o problema 37 ok na figura eu desenhei aqui a figura ele falou que esse retângulo vou construir aqui A B C D é um retângulo que tem a área 11 centímetros quadrados eu usei aqui os eixos coordenados e 11 centímetros quadrados eu coloquei o ponto 0,5 e meio e 0,2 aqui 5,5 para a base e 2 para o comprimento e da área eu imaginei esses dois pontos a área 11 a área do retângulo base vezes a altura eu coloquei 5,5 e 2 e isso ele falou que AD o segmento AD é congruente com o segmento A A linha também eu coloquei o ponto aqui 0,5 e meio certo falou que AB é congruente com B B linha ok e o segmento aqui que tem C C linha é congruente com o segmento B C linha eu dividi a figura em a área do retângulo e a gente vai ver com 4 triângulos retângulos ok tenho aqui tenho esse triângulo retângulo esse triângulo retângulo também esse outro triângulo retângulo e esse outro triângulo retângulo ok e o cálculo de cada área vai ser 11 11 metros quadrados porque porque se ele tem aqui a altura vai ser congruente vai ser 2 e a base vai ser o dobro da base do retângulo quando eu calcular a base vezes a altura dividido por 2 cada triângulo vou ter que essa área vai ser igual ao retângulo analogamente também para esse triângulo C linha C D linha e que vai ser base e a base vai ser igual à base do retângulo só que a altura vai ser duas vezes a altura que desse retângulo a altura desse triângulo então quando eu dividir calcular vai ter C11 11 metros quadrados de maneira análoga esse triângulo aqui embaixo tem esse triângulo retângulo e a soma da área das figuras vai ser 5 vezes 11 que é o 55 a gente também pode calcular pela pela área a área aqui do polígono regular polígono calcular aqui a área essa área é 55 a do retângulo 55 55 todas as áreas são 55 perdão a área toda do retângulo a 55 eu tinha feito aqui o texto e a minha apresentação era essa faltou o texto aqui que eu não sei onde eu me perdi aqui no texto que eu tinha feito muito bom Cleo ficou bem colorido a sua apresentação e eu estava procurando o seu nome no no mundo da USP e eu encontrei o seu nome é esse Cleo José Cleo Nilson Araújo ah o problema é que aqui na tela não aparece o José então é que eu entrei com outro e-mail tá então é José Cleo Nilson Araújo isso vou procurar é o Cleo eu acho que deu problema na hora que ele foi olhar as figuras porque ele fez o retângulo grande por cima aí na hora que você vai clicar nos outros menores você tá clicando só no grande isso foi o texto também não saiu eu tinha feito passo a passo mas ia demorar muito a gente tá quase finalizando aí eu quis acelerar mas queria passar o entendimento da solução do problema certo encontrei seu nome tá tudo certo agora ok parabéns uma bela apresentação convidamos aí que volte aí com outras apresentações mais à frente né uma evolução parabéns o Juan assim alguém tem uma pergunta para o Cleo o Ricardo chegamos com o final da lista de hoje foi bacana hein tomara que toda semana temos aí várias apresentações como tivemos hoje tá contigo Juan Tchau.